Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Naturalmente que houve muitas ameaças, houve uma conferência de imprensa do comandante-geral da polícia a ameaçar o povo, a ameaçar a população, ameaçar os manifestantes, a obrigar com que as atividades voltassem ao normal, que não votaram, a obrigar que as crianças fossem para as escolas fazer os exames, quando a escola da polícia adia os exames, portanto a própria polícia adia os exames da sua escola, mas obriga os civis a irem para a rua, a irem para os exames, para irem para a situação de risco. E como vocês sabem, nós tivemos ainda na terceira fase um caso, penso que foi em Macanjen, em que uma criança foi alvejada mortalmente justamente por um agente da polícia. Portanto é esta a questão que nós temos, temos uma polícia que ela própria não se segura em fazer exames neste período, mas obriga os civis a fazer os exames. Coisa curiosa, o comandante-geral da polícia apareceu a dizer que já basta, basta de manifestações, mas uma coisa curiosa é que ele ainda não disse se já basta de raptos, ele ainda não disse se já basta de sequestros, ele ainda não disse se já basta de crimes contra o povo, ele ainda não disse se já basta de corrupção, ele ainda não disse se já basta das dívidas ocultas, ele ainda não disse se já basta de desvio de fundos públicos, como está a acontecer, ele ainda não disse se já basta de usurpação de terra do povo, ele ainda não disse se já basta de terrorismo. Aliás, em relação ao terrorismo, este mesmo comandante havia dito, já passam mais de sete anos, que ia dar cerca de três meses a um ano, para que os terroristas se entregassem e se rendessem. Hoje, passam sete anos, ainda continuamos com o problema do terrorismo no Cabo Delgado. Hoje, passam mais de onze anos, continuamos com raptos, continuamos com sequestros que apoquentam a nossa sociedade e esse basta do comandante-geral da polícia nunca se fez sentir. Nós estamos há trinta anos em Moçambique, todos os ciclos eleitorais, há roubo, há fraude eleitoral, há burla, mas também nunca se diz já basta das burlas, nunca se diz que já basta de roubo eleitoral, nunca se diz que já basta de injustiça eleitoral. Portanto, meus irmãos, chegou a altura de cada um de nós acordar, cada um de nós tomar consciência de que este é o momento crucial para a gente colocar o nosso país nos carris. Isso também é uma chamada de atenção que eu faço a todos os moçambicanos. Estas manifestações não são de marginais. Estas manifestações não são de jovens vândalos, marginais. Estas manifestações, como dizia uma comentadora, é de jovens marginalizados. Estas manifestações é para o povo marginalizado. Estas manifestações é para um país que foi, não de vândalos, mas um país que foi vandalizado. E ainda vamos continuar a ser vandalizado nos próximos tempos. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega a praça.